Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa na cidade de Xambioá, no Tocantins, da cerimônia para autorizar o início da construção de uma ponte sobre o rio Araguaia. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente. É com você, João. Carol, olha só, o presidente Michel Temer acabou de participar de uma cerimônia, como você falou, de uma cerimônia lá em Xambioá. Ele fez um discurso agorinha lá na cidade, então, de Xambioá, no Tocantins, depois de acompanhar a assinatura do termo, e a assinatura do termo para a construção de uma ponte sobre o rio Araguaia na BR-153, que vai ligar os estados do Pará e do Tocantins através dessa ponte em cima do rio Araguaia na BR-153. A assinatura da ordem de serviço para a construção dessa ponte. O presidente Michel Temer, então, fez um discurso, acompanhou essa assinatura desse termo, e agora ele está em deslocamento para o outro lado do rio, para o município de São Geraldo do Araguaia, onde ele vai também fazer o anúncio do lançamento dessas obras de construção dessa ponte em São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará. Carol, olha só, essa ponte vai ter extensão de 1.700 metros sobre o rio Araguaia. Vai ligar, então, esses dois municípios, Xambioá, no Tocantins, São Geraldo do Araguaia, no Pará. Deve receber investimentos de cerca de R$ 130 milhões para a construção e beneficiar em torno de R$ 1,5 milhão de pessoas lá nessa região. Hoje, a travessia entre essas duas cidades é feita em balsas, que transportam pessoas, passageiros, moradores e também os veículos, veículos leves e veículos pesados de carga. Essa também é uma rota importante para o escoamento da produção agrícola da região conhecida como Matopiba, que reúne os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e da Bahia, que tem aumentado, essa região tem aumentado a participação na produção agrícola no país. Então, vai ser uma importante via para o escoamento da produção através dos portos da região norte do país. Então, o presidente Michel Temer está em deslocamento agora para participar dessa cerimônia em São Geraldo do Araguaia, no Pará, depois de participar agora da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção dessa ponte. E isso aconteceu agora em Xambioá, no Tocantins. Carol, volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, João Pedro. E o Banco Central divulgou hoje o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR. O indicador registrou alta de 0,41% em julho, na comparação com o mês anterior. Foi o segundo mês seguido de alta. Considerado uma prévia do PIB, o IBCBR ajuda o Banco Central a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, apresentou medidas para reduzir gastos com pessoal e encargos sociais. A expectativa também é aumentar a eficiência do governo. Uma das iniciativas é o programa de desligamento voluntário, que já está valendo. Os servidores públicos representam 12% de todas as despesas do governo federal. A segunda maior, atrás apenas da Previdência. Para diminuir esse e outros gastos e equilibrar as contas públicas, o governo vem tomando uma série de medidas. Começaram logo no início do governo, com a redução de mais de 4 mil cargos, a transformação de cargos de livre provimento em funções exclusivas de Estado, a adoção de modelos diferentes de gestão, de compras. Evidente que não há como alcançar esse equilíbrio sem a reforma da Previdência, que representa 57% da despesa esse ano e vai passar disso ano que vem, provavelmente vai ser maior de 58% ano que vem, e tem apresentado uma tendência continuada de crescimento da participação. O Ministério do Planejamento detalhou os programas de demissão voluntária, licença incentivada e redução de jornada de trabalho para servidores públicos. Um limite de 5% ao PDV foi estabelecido para algumas carreiras para evitar prejuízos à prestação de serviços. Médicos peritos do INSS não vão poder aderir. Para o PDV, o prazo de adesão vai até 31 de dezembro. Quem aderir vai receber 1,25 salário por ano trabalhado. Podem participar funcionários da administração direta, fundações e autarquias que já tenham concluído o estágio probatório e não tenham completado os critérios para aposentadoria. Servidores públicos que têm 8 horas de trabalho diário poderão reduzir a jornada para 6 ou 4 horas diárias e receberão salário proporcional, mais o equivalente a meia hora de trabalho como prêmio pela adesão. Não há prazo para entrar no programa de redução de jornada. Também será incentivada a retirada de licenças sem remuneração por período de 3 anos com possibilidade de prorrogação por mais 3 anos. Quem entrar nesse plano receberá 3 meses de salário. A opção por este plano poderá ser feita até 31 de dezembro de 2018. Como parte do mesmo pacote de redução de despesas, o ministro adiantou que será publicado até o final deste mês o plano de reestruturação de carreiras dos servidores públicos. O plano será aplicado apenas para novos concursados, uma economia que pode chegar a 70 bilhões de reais. O governo também deve realizar concursos públicos para substituir servidores que venham a se aposentar, mantendo assim a prestação de serviços aos cidadãos. E começa hoje o pagamento do abono salarial ano-base 2016 para os trabalhadores nascidos no mês de setembro. Também a partir desta quinta-feira serão pagos os servidores públicos com final de inscrição 2. Os servidores da iniciativa privada poderão retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa ou casas lotéricas. Já os servidores sacam o benefício no Banco do Brasil. Tem direito ao abono salarial quem trabalhou formalmente por no mínimo um mês no ano passado e teve remuneração média de até dois salários mínimos. Para saber se tem direito ao benefício, basta ligar para o telefone 158 do Ministério do Trabalho. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Para rever as reportagens, basta acessar o YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!